Eu tô perdendo o ar, não tô conseguindo respirar. Calma, Lara. Tenho certeza que já já vão abrir. Arthur, eu sei que esse não é o melhor momento pra falar disso. Mas eu acho que tô gostando de você. Quer dizer, ou não sei, tô confusa. Tá tudo bem, Lara. Abriram os dutos. Vem cá me dá um abraço. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. E mesmo estando confusa, seu te amo como amor. Eu tenho certeza que te amo como amigo. Eu te amo dos dois jeitos e vou te esperar. Relaxa, não precisa ficar confusa. Eu te darei tempo. Corre, Lara. Estamos sem saída. Acabou para vocês. Agora vocês serão meus modelos. Irão aparecer em todos os meus clipes, sem ganhar nada de dinheiro. Mas isso é escravidão. Pois é, já tô imaginando a gente sendo obrigado a decorar coreografias a usar aquelas roupas desconfortáveis dos seus clipes. Ou vocês me obedecem por bem, ou por mal. E acho que vocês não iriam querer conhecer o meu lado mal. Chega desse palhaçada. Eu já vi o bastante. Na verdade, eu sou agente do FBI. E você está preso. Quê? Eu não fiz nada. Eu... Fica quieto. Estou observando as coisas que você faz há um tempo. Se você tiver sorte, você ficará 10 anos na cadeia. Mas provavelmente você chegará nos 20. Você é um homem muito podre, Diego. Não acredito nisso. Que raiva. Ufa, que bom que deu tudo certo. E pior de tudo é que ele é meu pai. O quê? Ele é seu pai? Sim. Ele disse que é meu pai. E minha mãe deixou escapar uma vez que... O nome do meu começava com o dia. Caraca, sinto muito. Tá tudo bem. Um ano depois. Sabe, Arthur. Eu tô pronta pra te contar. Eu te amo. Você me faz tão feliz. Eu também te amo. Você é tão especial pra mim. Você é minha alma gêmea. E você é a minha. Posso? Pode. Que bom que tá tudo bem agora. O Diego tá preso. Minha mãe esclareceu as coisas pra mim. E veio pra cá pros Estados Unidos. Eu tô namorando com você. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor. Dois pra me ensino. Obrigada, Senhor. Obrigado.